Quando a gente fala de doença, a gente pressupõe que a pessoa sabe que tem um problema e realiza um tratamento para aquele problema, para aquela doença. Porém, muitas vezes as infecções sexualmente transmissíveis não apresentam nenhum sinal ou sintoma. Então, o termo infecção é o mais correto, já que essas pessoas às vezes não apresentam sinais e sintomas, mas podem transmitir a doença para outras pessoas. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Kátia Franco, apresentadora do programa Alô Fronteira, da Rádio Nacional do Alto Solimões. E nesse episódio de podcast, eu converso com os acadêmicos de enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Antônio Hassan e Andriele Arevalo, sobre a campanha Dezembro Vermelho. A campanha reforça a conscientização para o tratamento precoce da síndrome da imunodeficiência adquirida e de outras infecções sexualmente transmissíveis. O mês de dezembro foi escolhido pelo Ministério da Saúde em razão do Dia Mundial de Combate à AIDS, que é 1º de dezembro. E os estudantes alertaram para uma alta prevalência de ISTs entre jovens e adolescentes de 16 a 24 anos de idade no Amazonas. Então, vamos juntos conferir a nossa entrevista. Antônio, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Alô Fronteira. Tudo bem, Antônio? Bom dia, tudo bem, sim. Maravilha. E Andriele, acertei esse nome? Acertou. Bom dia, tudo bem, bem-vinda. Nós vamos falar sobre o dezembro vermelho. E eu quero começar perguntando o que é o dezembro vermelho. Bom, então, nós já estamos acostumados a ver nos veículos de mídia e divulgação essas campanhas do Ministério da Saúde. Nós temos, por exemplo, o Tobro Rosa, que é a campanha de prevenção ao câncer de mama e colo de útero. Temos também o Novembro Azul, que é mais voltado para a população masculina, prevenção do câncer de próstata. E nós temos, estamos terminando agora o Novembro Azul e entrando no dezembro vermelho, que é a campanha nacional de prevenção ao HIV, AIDS e outras ISTs também. Prevenção ao HIV, AIDS, é isso? Isso, e outras ISTs. ISTs. ISTs é o quê? Bom, ISTs, ele é um novo termo, né, que está sendo utilizado. O antigo termo era DSTs, que significa doenças sexualmente transmissíveis. Isso. Porém, hoje em dia, se usa o termo infecções. Por quê? Quando a gente fala de doença, a gente pressupõe que a pessoa, ela sabe que tem o problema e realiza um tratamento para aquele problema, né, para aquela doença. Porém, muitas vezes, as infecções sexualmente transmissíveis, elas não apresentam nenhum sinal ou sintoma. Então, o termo infecção, ele é o mais correto, já que essas pessoas, às vezes, não apresentam sinais e sintomas, mas podem transmitir a doença para outras pessoas. Entendi. E vocês têm dados aqui no Amazonas ou Tabatinga sobre essas doenças, gente, HIV, AIDS e ISTs? Alguns dados que nós temos é que há uma alta prevalência dentro da população jovem, entre 16 e 24 anos. Amazonas ou Tabatinga? No Tabatinga e também isso se reflete a um âmbito nacional também. Entendi. Então, a situação, né, na maioria das vezes, nós pensamos que está sob controle, o que percebemos é que não, né, Antônio e André? Sim, verdade. Parece que, principalmente nessa faixa etária, então, que você me fala, daí dos adolescentes, né, eu sei que para adolescente, não sei se seria adolescente, tinha uma vacina, não é? Um tempo aí teve vacina para HPV, alguma coisa assim? Isso. Existe a imunização, né, para o HPV, só que o HPV é apenas uma das doenças que são sexualmente transmissíveis. Ah, o HPV é uma doença sexualmente transmissível. É uma doença, isso. Então, ela é aquela doença que se manifesta com as verruguinhas nas partes íntimas e também pode se manifestar na boca. Então, é apenas uma das doenças. Então, a gente trabalha com um aspecto muito amplo, são muitas doenças, doenças que podem se manifestar com corrimentos, com feridas, com coceira. Então, a gente tem que trabalhar muito na questão da prevenção, da utilização do preservativo, da responsabilidade sexual mesmo. Principalmente, não é que a imunização, essa vacina, vem para proteger do HIV, da AIDS ou de uma outra doença específica? Que eu sei que aqui em Tabatinga também há uma prevalência de casos de sífilis, não é isso? Isso, a sífilis é uma doença que é uma das principais que atingem os jovens. Então, quanto à sífilis, existe a testagem, existem as testagens rápidas para HIV, sífilis e as hepatites sexualmente transmissíveis. E a gente acaba trazendo a importância dessa triagem de saúde, de fazer com que a população saiba que existe isso, para que consiga fazer a prevenção secundária também, que é descobrir mais rápido que tem essa doença. Sim. Ainda, nessa faixa etária, desses dados de maior prevalência aqui no estado do Amazonas, em Tabatinga, há estudos que comprovem o motivo ou talvez a juventude não quer mesmo, os adolescentes não querem mesmo fazer uso do preservativo? O que vocês trazem de informação para a gente sobre isso? Eu acredito que na juventude, às vezes, nós agimos por impulso, não é? De forma imatura. E, para além disso, também eu acredito que falte campanhas de educação, educação nas escolas, incentivando a prevenção, o uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino, porque os tempos passam, surgem vacinas, remédios novos, mais potentes, porém, o principal meio de prevenção continua sendo o preservativo, o uso do preservativo. Sim, sim. Você falou aí de medicamentos, né? Tanto é que agora o município parece que já adotou a PrEP, não é isso? Então, o município já disponibiliza a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. No caso, algumas pessoas aqui já fazem o uso constante desse método, né? E existem também as populações que estão mais vulneráveis ou acabam utilizando isso justamente por conta de algum tipo de atividade mais pré-estabelecida sexual. PrEP é tipo um medicamento, é isso? Um coquetel? São medicamentos, são, tipo, comprimidos? É isso, gente? Isso, isso. A PrEP, ela consiste em um coquetel, como você falou, de medicamentos que nós chamamos de antirretrovirais. É o grupo, é porque o vírus HIV, ele faz parte desse grupo, do grupo de vírus chamado retrovírus, né? Então, o nome do medicamento são os medicamentos antirretrovirais, tem alguns famosos como lamivudina, tenofovir, que são utilizados. E o uso desses medicamentos, da PrEP, no caso, que é a profilaxia pré-exposição, está voltado justamente para essas populações-chave, que são homens que fazem sexo com outros homens, população LGBT, gay, transexuais, e está voltado justamente para eles, para esse público. Entendi. Então, tem aí a campanha Dezembro Vermelho, que é de prevenção HIV, AIDS e ISTs, não é? Já existe há muito tempo essa campanha? Não, na verdade, ela é bem recente, ela foi criada em 2017. 2017, não é? Essa prevalência, assim, de casos de ISTs, por exemplo, HIV e AIDS, tem alguma relação com essa pandemia? Você acha que talvez, você disse que palestras são importantes nas escolas, mas nós ficamos aí um tempo, né? Sem aula, assim, e não fica... Diríamos que os adolescentes, que são mais acometidos, ou um público, assim, que tem mais casos desses ISTs, não é? Eles não pararam para pensar, ah, é pandemia, não vou me relacionar com ninguém, não, né? Então, esse foi um dado importante, uma conversa até muito interessante que a gente teve com o coordenador lá do programa, né? Que ele coordena essas questões de IST aqui no município, que ele falou que o crescimento dos casos foi proporcional. À medida que acontecia a pandemia e tudo mais, as pessoas estavam teoricamente isoladas, os casos também aumentaram. Então, esse isolamento sexual, como ele falou, não aconteceu. Então, as pessoas continuaram tendo suas relações, tendo seus encontros, e acabaram não se focando tanto nessa questão de prevenção sexual. Então, os casos, eles aumentaram da mesma forma, mesmo com a preconização do isolamento social. Entendido. Então, não é carnaval. Claro que é até uma facilidade, né? De você encontrar e ter ali uma relação, né? E festas como o carnaval, que grandes eventos, né? Onde o contato é mais rápido e as relações acontecem até mais rápido e desprotegidas. Mas pandemia, vírus nenhum impediu, né? É a prevenção. A palavra-chave é a prevenção, não é isso, Antônio? Exatamente. A prevenção é a palavra-chave. Inclusive, além da PrEP, existe também a PEP, que seria a profilaxia pós-exposição. A pessoa, quando porventura, possa ter passado por alguma situação de contágio, ou seja pelo ato sexual, sem proteção, ou seja pelo uso de seringas, compartilhamento de seringas, né? O uso de drogas, ou até mesmo passando de forma vertical, como nós falamos, que é da mãe para o feto, né? E existe esse tratamento que é a PrEP, ou a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que ela consiste no uso desse coquetel para prevenir até 72 horas após ter ocorrido esse possível contágio, a pessoa, ela pode fazer uso dessa profilaxia pós-exposição. Consiste no uso do coquetel por um período de 28 dias, que vai visar reduzir a carga viral que a pessoa possa ter entrado em contato, né? Através da prática do ato sexual, ou até mesmo da própria violência, não é? Entendido. Então, a PrEP é que toma antes, é isso? Isso. A PEP é que toma depois. Depois, uma relação desprotegida, diríamos assim. E existem também os acidentes, né? Acontece muito com os profissionais de saúde de se machucar com alguma agulha que usou no paciente, então, eles também podem estar usando desse método. Entendi, realmente. Bom, gente, acho que é isso, né? Falamos aqui sobre a campanha Dezembro Vermelho, começa agora, dia 1º de dezembro. Inclusive, dia 1º de dezembro é uma data importante também, que fala sobre AIDS, não é isso? Sim. O dia 1º de dezembro é considerado o dia mundial da prevenção, né? De combate. De combate da luta contra o HIV AIDS. Inclusive, aqui na cidade vai ter a pedalada pela vida, né? Isso. Dia 1º vai iniciar essa pedalada lá no aeroporto lá da Colômbia, né? Lá da Colômbia. Que maravilha. Eu sei que, se eu não me engano, é o Nery, né? Francisco Nery, que é ainda coordenador do programa aqui no município. Vou aí encaminhar uma mensagem para você. Viu, Nery? Dá uma entrevista aqui para a gente explicar direitinho aí esse evento. Gente, muito obrigada. Recebemos aqui o Antônio Hassan e a Andriele Arevalo, acadêmicos de enfermagem da UEA. Estão em Tabatinga fazendo estágio rural. Falamos hoje sobre a campanha Dezembro Vermelho. Vocês são os últimos que vieram aqui conosco, não é isso? Isso. Já retornam para Manaus? Acho que daqui... Em dezembro, dia 14. É, duas semanas. Ah, sim, sim. Vão continuar nos postos de saúde aí. Sim. Maravilha. Obrigada, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E compartilhe.